Seja muito bem-vindo ao canal Arte Safira, meu nome é Nexa Guiara e hoje irei mostrar alguns trabalhos que tem aqui no canal. São mais de 600 aulas utilizando material EVA, onde você pode decorar sua casa, suas festas e até conseguir uma boa fonte de renda com diversos arranjos florais ou com outros artesanatos que tem aqui no canal. A Solis tem tutoriais com e sem frisadores, tudo para facilitar o seu aprendizado. Lá no meu blog você pode pegar uns moldes para assim facilitar a conclusão do seu artesanato. Como está mostrando nas fotos, tem diversas flores como rosas, papolas, lírios, orquídeas, copo de leite, girassóis, bromelhas e muito mais. Tem aulas também com pinturas de folhas para ajudar também na decoração de seus arranjos. Diversos matinhos falsos para economizar e não descartar o resto de EVA que sobra. E você também gosta de plantas? Tem várias aulas com plantas, com cactos, com suculentas. Tem também várias aulas ensinando vestidos para boneca com e sem frisadores. Tem vestidos para noiva, malévola, cigana, bruxa e muito mais. Tem também para boneco Ken. E para você que gosta de acessórios para cosplay, tem a manopra do Thanos, dos Vingadores, espadas, escudos, alguns animais e bichinhos para decoração, enfeites para festas juninas, decoração para quadros, decoração de potes, instrumentos musicais para você presentear a um amigo querido, brasões da série. Porém, você pode utilizar os moldes para fazer quadros para sua família, decoração para cozinha, banheiros e outros acessórios. Tem bolos falsos, algumas outras decorações para o seu Natal. Então, siga o canal e veja como é maravilhoso trabalhar com artesanato.